Olá, a raiva é uma doença que está presente em todos os continentes e afeta mais de 150 países. No mundo, a doença é responsável por cerca de 60 mil mortes humanas anualmente e, na grande maioria dos casos, os cachorros são a fonte da infecção. Os dados são da Organização Pan-Americana de Saúde. O produtor de jornalismo Lucas Porfírio conversou com Jordan Lovenstein, que é biólogo, mestre em ecologia e diretor de vigilância em saúde de Ouro Preto, e ele falou um pouco mais sobre essa doença. Vamos conferir. A raiva é uma doença muito antiga na história da humanidade. Ela é uma doença transmitida por um vírus do gênero lissa. Ela é considerada uma doença 99,99% das vezes fatais, basicamente 100% fatal para todos os mamíferos, incluindo nós humanos e os animais. Ela é uma doença que, entre a mordida do animal e ela está causando algum sintoma, ela tem um tempo de incubação que varia de acordo com cada espécie. Mas, a partir do momento em que a doença se manifesta os sintomas, pensando no caso primeiro de cães e gatos, que são sintomas de o animal começa a salivar bastante, o animal começa a ter agressividade, sensibilidade à luz, ele começa a ser muito sensível a sons, ele começa também a não comer mais nada, a não engolir mais nada, porque isso é o segundo nome da doença, que é hidrofobia, que é medo da água, aversão à água. Porque todo animal ou pessoa tem uma versão extrema, mera visão ou som de um líquido, porque o vírus, ele toma conta da região das glândulas salivares e aí, então, aquele vírus, ele impede que o animal ou a pessoa engula. Então, ela não consegue mais deglutir, fazer esse movimento e isso causa uma dor extrema na pessoa ou no animal. Então, é a partir dessa saliva, justamente, que o vírus se transmite para os outros animais, que é através da mordedura, né? E aí, então, a partir desse momento em que começou, o primeiro sintoma neurológico, que é esse sintoma de qualquer alteração visual ou tiques que o animal tem de ficar balançando a cabeça ou balançando os braços ou perder os movimentos, que são essa incoordenação motora, o animal vai morrer em 10 dias. E aí, então, isso é o ciclo natural da doença nos animais e os humanos também têm um tempo de vida bastante curto depois que ele se inicia os primeiros sintomas e, infelizmente, ela é considerada 100% fatal porque, da história registrada de todas as pessoas que foram contaminadas por essa doença, somente 5 sobreviveram e com sequelas muito graves. O biólogo ainda explicou como ocorre a transmissão da raiva e orientou que, caso uma pessoa seja mordida por algum animal desconhecido, ela deve procurar a unidade de pronto atendimento. No caso da raiva, ela afeta, então, o sistema nervoso central e depois ela migra para a região das glândulas salivares. Então, nessa região da saliva do animal é que está concentrado o vírus. Então, é a saliva que vai transmitir de um animal para outro animal, do animal para a pessoa ou de outras situações do tipo. Então, o que tem que acontecer? Ou o animal morder a pessoa ou morder o outro animal ou arranhar o animal ou, então, lamber diretamente um local que tem uma lesão aberta do animal. E aí, essas são as principais situações de transmissão da raiva de animal para animal ou de pessoa para pessoa. Se a pessoa é mordida por algum animal, seja ele um gato, um cachorro desconhecido ou, então, um animal silvestre ou, então, morcegos, ele deve procurar a UPA do município para que o médico possa fazer a avaliação dele e aí ele verificar se aquela pessoa vai tomar a vacina ou se ele vai ser necessário também fazer uso do soro para casos mais graves, ferimentos mais graves. Se o animal que a mordeu estiver bem, estiver saudável e ele puder ser observado por um prazo de 10 dias, ela não necessita tomar a vacina. Mas se o animal é desconhecido, se o animal veio a óbito durante esse período de 10 dias, ela tem que tomar a vacina, dependendo do caso, ela vai ter que tomar o soro também, da antirrábico. E aí, no caso, lembrando que o animal, se ele for realmente contaminado, ele vai vir a óbito em 10 dias. E como disse o Jordan, a raiva é uma doença grave e a única forma de prevenir a infecção é tomando a vacina. A única forma de realmente prevenir, como nós não temos como tratar e não temos um medicamento que cure a doença, é a vacina. Quando a gente pensa em animais que têm acesso à rua, que são animais que a gente não tem o total controle desses animais, a vacina é anual, que é a vacinação que o Ministério da Saúde recomenda que seja feita, que são as campanhas da população como um todo, para cães e gatos, uma vez por ano, essa vacina. Caso seja necessário mudar esse protocolo vacinal, a pessoa tem que conversar com o veterinário responsável pelo aquele animal, ela pode mudar esse protocolo vacinal com o apoio do veterinário, caso ele ache necessário. Mas isso só pode ser feito para animais que não têm acesso nenhum à rua, mas, no geral, para toda a população, é o que a gente recomenda a todos, é que seja feita a vacinação anual, porque a vacina é gratuita e ela está disponível todos os anos, geralmente nessa época de agosto, setembro. É a campanha que a gente tem realizado aqui no município, que abrange o município inteiro, sede e distritos. Tome cuidado, não manuseie um animal estranho, não chegue próximo de animais que você não conhece, não tente tocar em animais silvestres, principalmente macacos, raposas, que são animais importantes na transmissão da raiva do ciclo rural, silvestre. Pensando no ciclo rural, também tomar cuidado com as vacas, cavalos, porcos, que também são animais que podem transmitir a raiva, então sempre tomar cuidado de não se aproximar de animais estranhos, principalmente se ele estiver comendo ou dormindo. Está aí a orientação do Jordan. E em Ouro Preto, a campanha de vacinação antirrábica já está acontecendo e segue até o dia 7 de outubro. Os tutores de PETs devem buscar o ponto de vacinação mais próximo de sua residência. Os detalhes você confere no Instagram da Prefeitura. Já em Mariana, o calendário de vacinação antirrábica na sede e nas áreas rurais vai ter início no dia 23 de setembro. Mais informações no Instagram oficial do município. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho